E aí galera, aqui quem tá falando é o Elson com mais um vídeo de Dragão Cristo Aí, Cristal, quer dizer? Eu tô aqui, mas meu irmão Ináio fazer uma batalha muito legal É épica Eu vou com Enzo Blue E ele vai com Nef Blue, é? É, nós tamo com a outra skin, viu galera? Nós tamo com outra roupa É outra roupa Vai lá, Elson Então vamos, vai Eu tô na minha já Peraí, deixa eu pausar aqui Ah, meu te conectou que às vezes demoraram demais Aê galera, nós tamo aqui Entra aí, vai Peraí, deixa meu irmão entrar, eu vou Galera, nós já estamos preparados Um, dois, três, já Você viu a minha fuga Eu gostei que ela bateu seu coração, mesmo que ele seja minúsculo Obrigado Você é um grande amor É por isso que eu preciso de... Viado Viado Pra mim isso é um frango Pra mim isso é um frango Vê, venha Nossa, velho Mano Eu já gastei meu Z, velho E eu gastei meu teleporte Você usou teleporte? Cagão Mas não foi agora Foi ano de nós começar Eu usei ele Você não, por que você não comprou ele também? Eu comprei tudo Que desse cara aqui Tá muito lento Eu tenho um nalo Você ainda tá um nalo mais do que eu Quanto é o personagem da de dano? É, 12 parece 12.4, é 14 Ih, ou 10, né? Sei lá, não Parece que alguém já tá indo, viu? E as aí matam porque eu tô carregando aqui Ih, ela tá perdendo a seita Nas cagadas do Brasil Ih, aceita Vamos ganhar de quê? Nossa, velho Galera, vai ser Acho que eu vou acabar por aqui Nossa, comercial Falou, galera Falou, galera Tchau Deixa o like E não esquece de Se... E não esquece de E não esquece de